E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo para vocês no canal, dessa vez o Vox MV50 Clean. Esse head com uma sonoridade incrível e que cabe na palma da mão. Espero que vocês curtam. Então, o MV50 possui o knob de agudo, o knob de grave, o knob de volume, aqui a gente tem o VU e aqui o input. Na parte traseira temos o speaker output, que seria onde você vai estar plugando seu gabinete. Aqui a gente tem a vatagem referente a 4, 8 e 16 ohms, em 4, 50, em 8, 25, em 16, 12,5. Aqui a gente tem o atenuador, o densa amplificador. No full é potência máxima. Aqui no 1 barra 10, menos 10 dB. No 1 barra 100, menos 20 dB. O EQ aqui é uma sacada muito legal, aqui do Vox. Em flat é para usar com gabinetes grandes, 4 de 12, 2 de 12, enfim. No deep, para gabinetes pequenos, para compensar, principalmente a parte de grave nos gabinetes menores. Aqui a entrada da fonte, aqui temos o standby, o on e off, bem dizer. E essa parte do eco aqui, ele serve para desligar o amplificador em 15 minutos, se caso ele não estiver recebendo nenhum sinal, ou você não estiver tocando, ele vai desligar em 15 minutos. E aqui a saída de fone de linha do MV50. Vou fazer um som com o head fletado, tá? O agudo no meio dia, o grave no meio dia, passando pelas 5 posições do extrato, para vocês sacarem a sonoridade dele. E aí Música Agora vamos para o nobre de agudo e depois o nobre de grave Para dar uma sacada de onde até onde o MV50C consegue chegar Música 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 Vamos para o atenuador Lembrando, full máximo, 1 barra 10 seria aí menos 10 dBs, né? E 1 barra 100, menos 20 dB, full Música Música Menos 10 dBs no 1 barra 10 Música Menos 20 dBs no 1 barra 100 Música Agora vou demonstrar o volume, tá? No máximo, no menos 20 dB, voltando para menos 10 dB no máximo também Para vocês darem uma sacada aí, a gente consegue brunchar aí o amplificador Atenuando ele e colocando o volume no máximo Música Agora vamos para a chave, flat e deep Que flat seria para usar com gabinetes grandes, tá? E o deep com gabinetes pequenos, falante de 8, falante de 10 Para que ele, tipo, supra aquela falta de grave e tal O deep vai fazer isso Eu como estou gravando com 2 de 12 Com falantes Eminence, Cannabis, Rex Eu estou usando no flat Mas eu vou colocar do flat para o deep Para vocês sacarem aí a diferença do grave, principalmente Então, esse foi o Vox MV50 Clean Espero que vocês tenham curtido aí a sonoridade desse ampli, né? Pequeno, cabe na palma da mão Mas com uma sonoridade incrível, como já disse aí no início do vídeo Lembrando que toda a linha da Vox você encontra na logistação da música Vou trazer também outro vídeo, tá? Com o MV50 Clean e mais algum pedal Para vocês sacarem como ele se comporta aí com pedais É isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Quem curtiu, deixe seu like Quem não é inscrito, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Para receber notificações de vídeos novos Curtir o conteúdo, os reviews, o material Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!